Cuida, cuida, menino, que eu tô por aqui, viu? Cuida, que hoje é 2, 2 de outubro de 2022. Cuida pra cuidar, que eu tô por aqui, viu? É em algum lugar do Brasil. Segunda voltinha, depois da muda. Tamo por aqui, viu? Cuida pra cuidar. Bora, meu filho, solta a nota. Isso. Cuida, bora, solta mais um aí. Valeu Cuida que eu tô pro carro Cuida na vida